Olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o nosso vídeo é super diferente, eu vou estar ensinando vocês a fazerem mudinhas de tomate confite. Para você que tem um quintal e para você também que não tem um quintal, dá para você ter tomates confites saborosos e muito bonitinhos, porque eles são muito fofinhos e são muito saborosos, até mesmo num vazinho, tá? Se você mora num apartamento, dá para pôr num vazinho, contanto que ele tenha muito sol e muita água. E para você que tem um espaço aí, também dá para plantar direto no chão. Aqui no canal a gente tem várias receitas de tomate seco, de tomate assado, tomate na conserva, tem os tomates confites, gente, são muito saborosos, que dá para você fazer pate, dá para você fazer recheios de tortas salgadas, é maravilhoso, não deixa de conferir os nossos vídeos sobre as receitas dos tomates, tá? Então é isso, gente, não vou ficar falando muito não, senão o vídeo fica muito comprido. Só não esquece do meu like e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais e de interagir aqui no canal para mim saber se você está gostando dos conteúdos ou não, tá bom? Deixa seu like e seu comentário aqui. Bora lá, vamos lá para o quintal que eu vou começar todo o processo com vocês. Pessoal, para a gente fazer nossas mudinhas de tomate confite, nós vamos pegar simplesmente tomatinho, vamos cortar a rodelinha. Não precisa de muito, tá, pessoal? Aí você vai pegar o seu vasinho de terra, se você tiver terra vegetal, melhor, tá? Mas pode ser qualquer terra que você tenha aí na sua casa. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui a terra e vamos cobrir, ó. Aí dá para colocar mais um aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Daqui uns 10 dias, mais ou menos, ele já vai estar brotando. Vou pegar mais terra lá fora para completar aqui, tá bom? Aí é só aguar uma vez ao dia, de preferência de manhã, mas se não puder de manhã pode ser à tarde. E não muita água, tá? Pouca água. Se o tomate for maior, vaso grande, tá? Daqui 10 dias eu volto para mostrar o resultado para vocês. Olha, gente, já cobri, já molhei. Agora nós vamos colocar esse vasinho no sol. E depois eu mostro o resultado para vocês e vou falar também qual é o próximo passo. Olha, pessoal, o que eu falei para vocês. Depois de 7 a 10 dias, ela já vai estar desse tamanho, ó. Aí agora o próximo passo é a gente replantar num vaso maior, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, mais duas semanas se passaram. E olha que lindo que está as nossas mudinhas de tomate confite. Essa daqui continua no mesmo vaso. Olha a diferença. Eu deixei para mostrar para vocês como que elas cresceram. Ó, aqui embaixo tem mais duas mudas, ó. Quando a gente... Aqui tem mais duas, ó. Quando a gente tira ela daqui, que faz o primeiro replante, você pode replantar direto no chão, se você quiser, tá? Mas, como a minha cerquinha ali, ela é baixinha, então meus pets pulam lá. O Thor fogueteiro, ele pula e ele pisa em cima, quebra as mudas. Os gatinhos também começaram a querer comer as mudas. Então eu resolvi replantar aqui para depois passar para lá. Hoje nós vamos replantar, tá? Ali direto no... Nesse cantinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Hoje o Leandro plantou duas mudas de mamão ali. E agora a gente vai plantar os tomatinhos ali. Vamos lá, então? Vamos lá. Pronto pessoal, depois que você plantou, aí a gente só vai regando de manhã e a tardezinha E conforme for crescendo a gente vai colocar uma estaca e vai amarrando ele, ok? É só isso então, aí eu vou mostrando para vocês conforme o tempo for passando Olha, para dar mais força de tomate, sempre tem que arrancar essas mudinhas que nascem aqui no meio Entre um galho e outro, todos eles Olha, essa daqui já está grande, vai ter como arrancar Olha, essas pequenininhas aqui, vocês arrancam todas E vai dando mais força para o tomate Os brotinhos, né amor? É, os brotinhos E vai dar mais força de tomate 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 Bom pessoal, depois do mês todo filmando pra vocês, esse daqui é o resultado, tá? Acabei de colher nossos primeiros tomatinhos confit orgânico, livre de qualquer tipo de agrotóxico, veneno. Gente, tô muito orgulhosa de ter plantado e de ter colhido. Olha, deu bastante mesmo e ainda sobrou lá no pé, que ainda tá verde. Daqui a alguns dias, ó, esse daqui, ó, ele foi machucadinho, tá vendo, ó? Mas dá pra aproveitar também, o restante tá tudo bem bonitinho, ó. Então, gente, plante, vocês vão ver que orgulho que é quando começa a amadurecer e você consegue colher, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto